R$ 2.000. Este ano, 155 mil pessoas apresentaram a Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física no Piauí, um número que deve diminuir com as novas regras definidas pela Receita. De acordo com a instrução normativa publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, estão obrigados a apresentar a Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.487. A partir de 2011, a Receita Federal não vai mais aceitar os tradicionais formulários para a entrega da declaração. As declarações devem ser feitas pela internet ou com a utilização de disquetes, que devem ser entregues na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000, também devem declarar. Essa mudança é porque dentro dos estudos técnicos, as pessoas que declaravam em formulário já chegavam a menos de 1% do total. Então foi caindo e hoje não se justifica mais o formulário, porque o acesso à internet e também a computadores já está bem facilitado.